BALAÇADA 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 Naquele peak, no peak Várias balançada bala tá na água academia o LSD Desce vai danada joga sua rapa pros mano de SP Joga joga balançada bala tá na água academia o LSD Desce vai danada joga sua rapa pros mano de SP Toca pro chefe do mato a mal assombrada que hoje tem 7 Dois estapicarenada xd 66 black Plena cara o paquete tá sem cap eu ciclonado de juju mó black R recalcada e policia é tchau partiu 17 Sabe quem chega causando é o chefe sabe quem tem as droga é o chefe Sabe quem banca o combo é o chefe é o chefe É o chefe é o chefe sabe quem chega causando é o chefe Sabe quem tem as droga é o chefe Sabe quem banca o combo é o chefe porra é o chefe É o chefe porra é o chefe porra é o chefe Parece balançada bala tá na água academia o LSD Cadê? Desce vai danada joga sua rapa pros mano de SP Joga joga balançada bala tá na água academia o LSD Cadê? Desce vai danada joga sua rapa pros mano de SP Joga joga balançada bala tá na água academia o LSD Cadê? Desce vai danada joga sua rapa pros mano de SP Balançada balaçada 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 falaçada... 3